Olá a todos, Namastê, 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 bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos ao meu canal e obrigado por estarem a assistir. Hoje tenho outra prece para vocês do livro, do meu primeiro livro, Preces Matinais Antigas da Índia, e este prece é uma salvação à Mãe Terra e chama-se em sânscrito Vumi Namaskara. Namaskara quer dizer salvação, Vumi é o nome dado em sânscrito a este lindo planeta onde vivemos, que é a Mãe Terra, Vumi Mata. E este é uma prece para ser feita ainda na cama, portanto para ser feita depois, imediatamente depois, da prece que eu ensinei no vídeo passado. E então antes de pôr os pés no chão, pedes desculpa à Mãe Terra porque vais pisá-la. Então que prece tão bonita e tão significativa, não é? Eu vou recitar a prece devagarinho para vocês acompanharem e depois vou dar o significado e vou falar também das palavras e vou falar sobre a importância desta prece e qual o significado profundo da prece que transcende as palavras. Então, cá vai. Então, muito bonita. Vamos ver o significado. Por favor, perdoe-me por eu pisar em si. Deve. Oh, deve. Então, na tradição védica e em muitas outras tradições, a Mãe Terra é considerada uma divindade, uma deidade. É a mãe de nós todos que aqui estamos aqui. Nós somos todos filhos da Terra. Da Terra nós viemos. Pela Terra nós somos protegidos, nós somos nutridos, nós somos sustentados. E à Terra voltaremos. E então, vivemos nesta linda, mágica Mãe, que é este lindo planeta que temos que conservar. E esta prece é um reconhecimento dessa maravilha que é o poder que este planeta tem de nos sustentar a todos. E agora, uns adjetivos muito bonitos à Terra são ditos. Então, o poeta faz assim aqui umas comparações muito bonitas. Então, diz assim, Samudra Vassane, ou Devi Vassane, cujas roupas, Samudra, são o oceano. Tu tens o oceano com umas roupas azuis, umas roupas azuis, bonitas. E Parvata Stana Mandale. Stana são os seios, Mandale são redondos. Parvata Rass é uma montanha. Então, aquela cujos seios redondos são as montanhas. Que bonito, não é? E Vishnu Patni. Tu és aquela que é a consorte de Vishnu. Vishnu é, todos vocês sabem, o aspecto que conserva o universo inteiro, não é? Namaha, namaha, saudações, tubyam, para si. Namaha, tubyam, saudações, para si. Então, uma prece muito bonita. Tendo feito a prece para as mãos, Karadarshanam, a pessoa faz esta prece. E só depois é que se senta na cama e põe os pés no chão. Na tradição védica e até noutros países, as pessoas deixam o calçado fora de casa. Portanto, na entrada da porta. No Japão é assim. E em muitos outros países, tal e qual como na Índia, também é. Porquê? Porque o calçado traz toda a sujidade da rua. E nós não queremos que essa sujidade entre em casa, então o calçado fica à porta. E muitas pessoas depois lavam os pés. Na Índia é muito calor. Então as pessoas não usam sapatos e sapatilhas, muitas das vezes usam chinelos para os pés poderem respirar. E obviamente os pés vêm com mais sujidade, porque estavam somente protegidos por chinelos ou sandálias. E então é comum as pessoas chegarem a casa e irem lavar os pés. Nós muitas das vezes chegamos a casa, lavamos as mãos, a cara, vamos um copo de água. Na Índia é comum eles lavarem os pés quando chegam. E nos templos, por exemplo, não se pode entrar calçado, de calçado obviamente. E muitos dos templos têm à entrada uma torneira com água para as pessoas lavarem os pés e salpicarem água por cima da cabeça também. Que é um gesto de purificação. Então os pés têm essa conotação de estarem sujos, de serem impuros. E então, obviamente, se eu for pôr os pés na terra, quando eu saio da cama, simbolicamente eu ponho os pés no chão e o chão simboliza a terra, então eu vou pedir desculpa porque os meus pés ainda não foram lavados e porque são impuros. Para além disso, na tradição védica e dentro da cultura indiana, não devemos ter os pés apontados para ninguém. E se às vezes as pessoas estão no chão, na Índia as pessoas sentam-se no chão, nos templos e noutros eventos, e ao andarmos sem querer tocarmos com o nosso pé no corpo da outra pessoa, imediatamente nós tocamos na pessoa com a mão direita e depois tocamos com a nossa mão direita, primeiro no olho direito e depois no olho esquerdo ou até nas orelhas. Simbolizando o quê? Pedindo perdão. Aquilo é um símbolo do perdão. Aquela pessoa onde eu toquei é considerada uma divindade e é tão sagrada como os meus olhos ou como os meus ouvidos que me permitem navegar neste mundo com maior segurança. E então é dito que não devemos tocar com os pés também em livros, que representam a deusa da cultura, Sara Suati e da Kishnamurti, não devemos calcar dinheiro. Então sempre que isso acontece, sempre que nós tocamos com os pés num livro ou calcamos dinheiro, nós tocamos no dinheiro com a mão e voltamos a fazer o mesmo. Porquê? Porque é sagrado. O dinheiro tem uma sacralidade. permite-nos viver com conforto e com qualidade de vida. E um livro também, um livro é Sara Suati, é visto como Sara Suati, a deusa da cultura. Então existem estes costumes na Índia de pedir desculpa quando o nosso pé toca em alguém. Para além disso, quando estamos, por exemplo, a ter aulas de bedanta ou aulas de sã inscritos e estamos sentados no chão, os pés devem ficar sempre tapados, se possível tapados, as pernas cruzadas e nunca devemos esticar as pernas e dirigindo os pés para a pessoa que está à nossa frente, especialmente se essa pessoa for uma pessoa significativa para mim, como um pai, uma mãe, um avô, um professor, alguém que seja importante. Então não devemos fazer isso. E as pessoas ortodoxas na Índia, aquelas mais ortodoxas, ficam incomodadas se virem um estrangeiro e esticar o pé para um professor ou para alguém que seja importante. Então o pé tem esta conotação. Ao mesmo tempo que tem esta conotação, os pés, por exemplo, do Guru, os pés das pessoas que são especiais para nós, são objeto de reverência. Porquê? Porque a vida das pessoas que são significativas para nós e que levam uma vida, obviamente, exemplar, são, no fundo, as pegadas que eu devo seguir. Então as pegadas são um símbolo do pé, um símbolo das sandálias. E então quando eu toco nas sandálias, por exemplo, do Guru, nas Pá, do Cás, ou quando eu toco nas... quando na Índia tocam nos pés da mãe e do pai antes de sair de casa, é precisamente porque o pé da mãe, os pés da mãe, os pés do pai, os pés dos professores, são considerados sagrados. Porquê? Porque o caminho que eles fizeram é um exemplo. Então, seguindo esse bom exemplo, o pessoal obtém aquilo que é auspicioso para ela. Então, nesse sentido, é sagrado. Dito isto sobre os pés, obviamente, a mãe-terra é digna de toda a reverência. É a mãe de todas as mães. É a mãe de todos os pais. A mãe de todos os animais. E uma mãe dá sempre. A mãe-terra está-nos sempre a dar. Constantemente a dar, a dar, a dar, a dar, a dar. Então, é, sem dúvida, uma bênção, uma graça, podemos ter esta atitude de reverenciar este grande planeta. E, quando eu vou pisar o chão, então eu vou colocar o meu pé em alguém que é significativo. Então, eu devo pedir desculpa. Então, é mais que apropriado pedir desculpa por estarmos a pisar a mãe-terra. Então, parece tão bonita que é esta, que logo de manhã eu lembro-me da importância de estarmos todos conectados. A importância dos ciclos da natureza. A importância deste planeta e da forma como me dá tudo aquilo que eu preciso para sobreviver. É por causa da Terra que temos oxigênio. É por causa da Terra que temos água. É por causa da Terra que temos toda esta fauna e flora que nos permite viver num ecossistema que está equilibrado. Então, é uma prece que vem imbuída de uma sensibilidade ecológica e que nos permite estabelecer uma conexão com a mãe mais profunda que há em todos nós. Todos nós temos essa mãe profunda que é um estado de ser, um estado de nutrir, um estado de cuidar, um estado sagrado. Então, é isso. Espero que tenham gostado desta prece. Eu gosto muito desta prece também. E se ainda não fizeram, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos, carreguem lá no sininho. E até a próxima vida então. Namastê.